O Galo perdeu o primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores para o Palmeiras. Pois é, o Palmeiras quer um timaço, mas o Galo muito desorganizado e uma coletiva do Filipão quer de deixar o torcedor desesperado. Por enquanto, nós não estamos embaixados, mas provavelmente não será embaixado. Olha, eu vou confessar para vocês que essa foi uma das coletivas que eu mais torci para aparecer um dirigente de futebol ali e demitir o Filipão no meio da coletiva. Mas você vai entender o porquê e, cara, realmente dá pena do torcedor do Atlético Mineiro, viu? A gente vai falar melhor sobre isso, mostrar a coletiva do Abel, o que os jogadores falaram e o papelão que foi a coletiva do Filipão no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Agora um recadinho aí, vamos lá. Pô, e você sabia que dá para você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manjar muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão. Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link está na descrição e no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir para outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? Bom, rapaziada, logo depois da partida, os jogadores já falaram ali, o Veiga, autor do gol do Palmeiras e também o Paulinho, que quase marcou um gol ali pelo Atlético Mineiro, mas na verdade o lance estava impedido ali, tinha uma diferencinha de espaço ali e também o Everton acabou fazendo um milagre, pegando a bola em cima da linha, o Paulinho fica desesperado. Se liga no que eles falaram. Cara, eu acho que o nosso time foi muito bem hoje, a gente soube trabalhar a bola, ocupar os espaços, sempre quando a gente estava atacando, a nossa defesa ali já estava marcando caso perdesse a bola, né? Então a gente hoje foi muito efetivo, tivemos não muitas chances, mas eu consegui ali fazer um gol, né? E eu acho que é isso, o nosso time está de parabéns, saber usar essa pequena vantagem para o jogo de volta, mas saber que sempre é muito difícil jogar contra o Galo. Valeu. Não, acho que é uma competição com a Libertadores de mata-mata, e nessa ocasião de mata-mata, duas equipes muito grandes, a gente sabe que não tem favorito, nosso time é muito bom, a gente sabe das nossas qualidades, claro que reconhecemos a qualidade deles também, mas a gente vive numa fase muito ruim, onde a gente tenta, tenta, tenta e não consegue vencer, não adianta mais jogar bem, a gente sabe que tem que vencer. É complicado, é complicado falar agora, mas como eu falei ali, é um jogo de 180 minutos, onde a gente tem que fazer de tudo para buscar a classificação lá em São Paulo. A gente teve o Abel também falando em mais uma daquelas declarações do Abel, como se ele fosse o senhor da casão, né? Mas pô, o cara é bom para a caceta, né? Tem que falar mesmo. O treinador não é só ganhar, não é só dar títulos, é valorizar os jogadores, é valorizar o clube, é potenciar jogadores, é perceber quanto é que eles valiam quando esta comissão técnica chegou e quanto é que valem agora, não é só ganhar títulos, os títulos é uma consequência, eu sei que vocês só olham para os títulos, mas eu antes de chegar ao Palmeiras eu não era treinador de títulos, era treinador de vender jogadores, de valorizar jogadores, de potenciar jogadores. E aqui faço as duas, não vamos é fazê-las sempre. Fizemos no primeiro ano, não sei quantos ganhamos, dois ou três, no segundo também mais dois, no terceiro, só que vai haver uma altura que não vamos ganhar. E quando as pessoas têm dúvidas, olhem para o Liverpool, um grande treinador, grandes jogadores, há dois anos que nada, e o ano passado fora da Liga dos Campeões. Portanto, isto é assim que funciona, o importante é os nossos jogadores continuarem focados, acreditarem neles, os nossos reforços são eles, e há uma coisa que é essencial e que é invisível aos olhos e que vocês não conseguem ver. E aí a gente foi para a entrevista coletiva do Filipão, que podia ter sido uma coletiva bem tranquila, mais ou menos nesse tom, sendo questionado sobre o trabalho e respondendo como ele vai mudar essa situação do Atlético estar há dez jogos sem vencer, nove sob o comando dele. Trabalhar nesse clima de pressão, torcida vaiou no final, a imprensa aqui fazendo perguntas de cobrança, como é que funciona isso para um técnico experiente como é o senhor? A imprensa tem que fazer o papel dela, é essa mesmo, tá certo? E eu tenho que fazer o meu lá dentro de campo, a torcida vaiar por derrota? É o normal, porque qualquer torcida vai e espera a vitória. Nós não estamos conseguindo, é normal, a gente tem que aceitar, tem que saber onde está trabalhando, errando, como fazendo alguma coisa que não seja o que nós consigamos aquele resultado e somos sabedores de que trabalhando ou não, nós temos que conseguir resultados, só disso. Só complementando por gentileza, o senhor que é reconhecido como um técnico de grupo, que tem o carinho dos jogadores, que sabe lidar bem com o vestiário, em um intervalo pequeno até o fim de semana, o que pode ser feito, o que é possível fazer para que essa confiança que tanto pesa para o futebol seja recuperada? Bom, o que eu vou fazer é o que eu sempre fiz. Se em 50 anos de futebol, entre trabalho como jogador, como técnico e coisa, eu não aprendi a lidar com essa situação, então é melhor ter terminado a carreira. Então, eu sei fazer ou, quer dizer, tenho experiência para fazer e vou fazer o possível para que a gente ainda mostre para o nosso grupo alguns detalhes que nós podemos corrigir e superar para que a gente consiga as vitórias. Essa é a minha finalidade, a minha função. Os treinamentos são dados de acordo com os nossos jogos, as equipes adversárias. Nós planejamos o treinamento, passamos a eles, colocamos por que esse treinamento, aonde nós vamos conseguir isso e aquilo. Agora, não conseguimos o resultado e nós vamos ter que fazer o que sempre fizemos, com experiência, com vontade, com dedicação e esperando que a gente receba do nosso grupo, como temos recebido, que eles nos ouçam e a gente vai tentando. Parece um plano legal, né? Não parece estar funcionando, mas parece ser um bom plano. Afinal, o Atlético não ficava sem vencer por 10 jogos desde 1992. A gente não está falando do Rodrigópolis, estamos falando do Atlético Mineiro, meu amigo. 10 jogos sem vencer? E aí o Felipão foi questionado na coletiva sobre o time dele estar desorganizado. E ali, ele já subiu um pouquinho o tom. ...gança para o torcedor, né? Mas quanto tempo ainda para o torcedor ver um time organizado em campo, um time que vai lutar pelas vitórias e conseguir as vitórias? Um time organizado? O meu time é desorganizado? Hoje foi. Ah, hoje foi? Então, você já está respondendo. Mas quanto tempo para o torcedor ver? Não tenho tempo nenhum para falar, Badir. Depois disso, o jornalista foi questionar por que é que ele estava demorando para mexer no time. Aqui, o Felipão já estava meio desalinhado. Tração, mexeu, colocou o Pedrinho. E depois foi mudar aos 35 minutos do segundo tempo. Você se diz contente com o elenco, mas desde a partida contra o Flamengo tem tido uma certa demora para mudar a equipe. Você, de fato, confia nos jogadores que tem para entrar ou o porquê dessa demora? Bem, a minha parte é o seguinte. Eu demoro ou não demoro, de acordo com as minhas ideias, com as minhas observações. Se demora ou não demora, para vocês, é vocês que têm que analisar. Eu analiso do meu jeito. E aí o Felipão vai e me dá uma declaração que antes eu quero dizer só uma coisa para vocês, meus amigos. O treinador, os profissionais de futebol ali, normalmente da comissão técnica, eles costumam pensar que a imprensa é inimiga deles, quando é o contrário. A imprensa é só o meio do caminho para levar tudo o que os torcedores querem saber. E são os torcedores que movimentam esse esporte, movimentam o negócio do futebol. Então o Felipão não está falando para o jornalista, o Felipão está falando para o torcedor. E o cara falar uma coisa dessa numa coletiva é um absurdo total. Se liga no que ele falou, ele é ruim e também vai deixar o time cair. Em tom de ironia, mas, pô, pelo amor de Deus, né? Eu queria saber o seguinte, o Atlético, quando o senhor chegou, era o quarto colocado. Hoje o Atlético é o décimo terceiro colocado. O Atlético perde na Libertadores em casa, que não acontecia desde 1992. O que aconteceu do Atlético, da sua chegada até aqui, para o Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento também na tabela? Pô, na tabela é porque não ganha. E o técnico, então, já que na tabela é o óbvio? O técnico é porque o técnico é eu, hein? É isso que tu quer dizer? Queria dizer? Não, eu perdi. Se não é isso. Porque, desde quando você chegou, o aproveitamento é de 15% e a sua campanha é de time rebaixado. Vai ser, então. Se essa é a campanha, por enquanto, nós não estamos rebaixados, mas, provavelmente, então, será rebaixado. O grupo tem trabalhado, tem feito o melhor e nós não temos conseguido. E eu não tenho conseguido as vitórias. Eles, provavelmente, sentem a mesma coisa do que eu sinto. Vamos trabalhar para que as coisas corram para o melhor. Se não correrem para o melhor, vai para aquele sentido que tu estás colocando. Cara, não tem condição. Pode ser que ele queria mexer com o bril dos jogadores, mas, assim, dá para ver que o Flipão não está afim de estar ali, cara. Realmente, parece que ele está fazendo um favor para a imprensa para falar. E, pô, se ele não está afim de trabalhar, sai fora. Deixa alguém trabalhar, velho. Porque o cara que torce para o Galo, o cara vai lá gastar dinheiro para ir ver o jogo, tá ligado? O cara assina o plano, o cara paga caro na camiseta para ver um treinador chegar e falar assim, Então vai cair mesmo, pô, vai para merda, Flipão. Com todo respeito, parabéns ao Palmeiras, mereceu a vitória. É um timaço mesmo, era favorito nesse confronto contra o Galo. Imaginei que no primeiro jogo o Galo empatasse ou ganhasse, né? Mas o Palmeiras era favorito para passar, a gente sabe disso, apesar do grande time que tem o Galo. Mas, pô, o Filipão hoje foi uma decepção de tal forma que, olha, só respeito ele ainda porque é campeão do mundo com a seleção. Mas o que ele fez hoje foi uma vergonha na coletiva. E você, o que pensa disso tudo? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião.